O que é isso mesmo? Vamos ver o brinque de chicar lá? Olha aqui, meio pequenininho a barragem A gente dá um peixe aí, pegando o fio Uau! Essa barragem acha que ninguém passa aqui, é? Não dá nem pra filmar aqui, olha lá, sacalão Quebra a mola aqui, é? Quebra a mola mesmo Esse cara tá com a ideia de fazer, ó Sacalão Mas esse cara não correu aí Mas como é que o cara vai passar só dentro da rua? Será que ele não pode, né, cara? Isso aí é porque o cara tá com pressa também por aí, né? Claro, é O cara tá passando bem aí, hein? Por isso esse cara... Por isso que não vendiam até a rua isso aí, porque... As pessoas vêm aqui e dizem isso Ele botou há pouco tempo, isso aí, sim E aí